Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas e sou professor do canal Matemática Simples e Prática. Pensando em você, aluno, que está fazendo o patch Plano de Estudo Tutorado, que está acontecendo aqui em Minas Gerais, eu vou disponibilizar para você a resolução de todas as questões que estão nessa segunda etapa aí, para você que é do nono ano. A atividade número 4 da primeira semana do Plano de Estudo Tutorado do nono ano de Matemática, volume 2, diz o seguinte. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Então, aqui nós temos que aplicar o Teorema de Thales. E em que consiste esse tal de Teorema de Thales? Consiste na proporcionalidade entre esses segmentos. Por exemplo, você pode pegar esse segmento sobre esse, que a proporcionalidade é a mesma que 25 sobre X. Ou então também você poderia pegar 10 sobre 25, que a proporcionalidade é a mesma que 14 sobre X. O mais importante, por exemplo, se você pegar os dois segmentos dessa reta e colocar antes da igualdade, você tem que pegar os dois segmentos dessa reta e colocar depois da igualdade. Se você pegar só os dois de cima e colocar antes da igualdade, você pega só os dois de baixo e coloca depois da igualdade. Por exemplo, eu posso pegar aqui 10 sobre 14. 12, observe que estão numa mesma reta. E do outro lado da igualdade, eu tenho que colocar 25 sobre X. A proporcionalidade sobre esses segmentos dessa reta, T, tem que ser a mesma da reta U. Por exemplo, pegou de cima sobre o de baixo, de cima sobre o de baixo, ok? E aí a gente faz o produto dos meios e dos extremos, ou seja, a gente multiplica em cruzes. 10 vezes X, 10X e 14 vezes 25. Eu nem vou resolver por enquanto, porque eu posso simplificar aqui dividindo por 5, dividindo por 5. Olha, esse divide por 5, que dá 2 e esse também divide por 5, que deu 5. E posso dividir de novo por 2. Veja que aqui esse mata esse, sobra X limpinho, bonitinho, bacaninha. 14 por 2, 7 vezes 5, 35. Continha pequenina. Se você quiser também fazer 14 vezes 25 e o que der, dividido por 10, tranquilo, beleza? Isso, como eu disse, você poderia fazer de outra forma. O que importa é que se você pegou nessa retinha, colocou antes da igualdade, você pega nessa retinha, coloca depois da igualdade. Se você pegou todos os segmentos da parte de cima, colocou antes da igualdade, você pega todos os segmentos da parte de baixo, coloca depois da igualdade. Isso é importante porque os próximos exercícios exigem que você saiba isso, beleza? Vou até resolver para você de um outro jeito, para você ver que o mesmo problema pode ser resolvido de várias formas diferentes e não altera o resultado, tipo 10 dividido por 25. E agora o que eu faço? 14 dividido por X. E a mesma coisa, multiplica em cruz, chega no mesmo lugar que o outro chegou. Veja aí, eu faço a mesma coisa. Agora eu já vou fazer 25 vezes 14, que dá 350 sobre 10, que dá o mesmo 35 de antes, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática, ok? Bons estudos, sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito... fácil!